Bem, quintal, bom, a limpa. E aí, pessoal, começamos mais um vídeo aí, já vai aproveitando aí, você que entrou agora no canal aí, pra ver esse vídeo, mostrar pra vocês mais uma rua aqui na Itália, enquanto isso, dá aquele like, se inscreve no canal, ajuda a divulgar, faz aí algumas perguntas aí, do que vocês querem ver na Itália, que eu vou, eu vou ver se eu filmo pra vocês, ó, isso aqui é as casas, vamos aí, as casas na Itália, uma volta, se inscreve no nosso canal aí, numa volta de bike, as casinhas, linda, né? Isso aí, pessoal, uma volta de bike, Muita paz, muita tranquilidade aqui nesse bairro aqui, Mais uma cidade da Itália, Não sei se vocês podem dar uma volta, dar uma volta aqui, mostrar pra vocês aí mais um pedacinho, é, pra que vocês conheçam aqui, essa cidade, Bom, ficando por aqui, tem mais um giro aqui com vocês, forte abraço, e, curte aí!